Por meio do Decreto nº 97, de 3 de fevereiro de 2021, a Prefeitura de Caxias nomeou secretários adjuntos para a gestão do prefeito de Caxias Fábio Gentil e Paulinho para o período de 2021-2024. São eles Moisés Holanda dos Santos, secretário adjunto de Articulação Política, Giovanni Carlos da Luz Oliveira, secretário adjunto da Receita, Antônio dos Reis, secretário adjunto de Obras, José Cláudio Ferreira Castro, secretário adjunto de Limpeza, Adriano Batista Novas, secretário adjunto de Habitação, Alberto de Carvalho Simão, secretário adjunto de Transportes, Maciel Mourão Ramos, secretário adjunto de Cultura, Adelson da Costa Pedrosa, secretário adjunto de Esporte, Fernando Santos, secretário adjunto de Turismo, Herbert Detti, secretário adjunto de Agricultura, e Elisa Maria Torres, secretária adjunta da Mulher. Na última segunda-feira, dia 1º, como consta no Diário Oficial do Município, já haviam sido nomeados os seguintes secretários. Ana Célia Damasceno, secretária municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Ana Lúcia Chimenez, secretária municipal adjunta de Assistência e Desenvolvimento Social, Chiara Braga, secretário municipal adjunto de Urbanismo, Gentil Neto, secretário municipal de Saúde, Carlos Alberto Martins, secretário municipal de Governo, Fernando de Macedo Ferraz, secretário municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude, Leonardo Barata, secretário municipal adjunto de Planejamento, Vidigal Torres, secretário municipal adjunto de Administração, Aloysio Bittencourt, secretária municipal de Agricultura e Pesca, Luciana Soares, secretário municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil, Pedro Marinho, secretário municipal adjunto de Meio Ambiente e Defesa Civil, Aderbal Malheiros, secretário municipal de Infraestrutura, Murilo Novas, secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Márcia Marinho, secretário municipal adjunto de Finanças, Rúzvio Lobão, e secretário municipal de Finanças, Planejamento e Administração, Talmir Rosa. A maioria das secretarias municipais já tiveram os nomes dos responsáveis por elas indicados ou nomeados pelo prefeito de Caxias, Fábio Gentil. Restam apenas a Secretaria Municipal do Trabalho e Economia Solidária e também a Secretaria de Indústria e Comércio.